O que é isso, parça? Matei, matei, matei a R&B, bora, 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 bora Caraca, fala se o Félix não tá jogando, meus amigos Fala do Félix, aí Luquing, gostei do seu HL, irmão Gostei, você deixou o Cri aqui forte Valeu, Luana, muito obrigado pelo sub de presente, a nós, princesa Olha a ML, morrendo, eu acho Ou matando, não sei, mas ele é meio duro, né, então E aí, irmão, tá de sacanagem, pô? Tô, não Toma Que isso? Tá de sacanagem você, tio, quer bater no bagulho e xingar, morre mesmo, pô Viu, hein? Que isso? Matou o mecânico Caraca, nervoso ele Caraca Rapaz, tá certo isso E aí, irmão, tá de sacanagem, pô? Tô, não Toma Pinar uns 12 tiros ali antes de matar, mas tá bom Se eu tô batendo o bagulho e xingar, morre mesmo, pô ML tá jogando bem, ML Só não mais do que, né Foi um X1 comigo e tomou pau, mas só Jogando bem mal E aí, biquinho, olha, vamos ver, biquinho Toma Toma